Olha, nós estamos aqui no estando do Banco do Nordeste e você dizia agora que a movimentação financeira correspondeu a esses dois dias já, né? Sim, claro, o Banco do Nordeste presente, mais uma filha de jaguararia, orgulho para nós fazermos parte desse momento de valorização do setor produtivo local. Foram 49 contratos assinados no âmbito da agricultura familiar, através do programa Agroamigo, em torno de 250 mil reais, distribuídos para 49 famílias aqui no município. O Banco do Nordeste segue firme nessa parceria. Prefeito Antônio Nascimento, o senhor está feliz aí, até porque está aquecendo a economia, né? O pequeno, né? É, 250 mil reais dá para poder já dar uma levantada no comércio local, na própria cidade, na economia, isso que é importante. Bancos parceiros que não visem apenas o lucro, mas que visem o desenvolvimento de um município. É isso que a gente agradece por demais o Banco do Nordeste. E, deputado Bobo, o senhor ficou animado em ouvir? Não, claro, quando ele falou dos contratos assinados, a gente fica muito feliz, porque o recurso é dinheiro que vai para a mão do pequeno, né? Pequeno produtor. E a gente sabe da importância e o valor, com esse de 5 mil reais de empréstimo do Banco do Nordeste, com as taxas bem pequenas. Isso ajuda muito. Eu quero parabenizar aqui o Banco do Nordeste, com as taxas do Brasil, com esse olhar sincólico, sensível, com o pequeno produtor, com o pequeno agricultor aqui. A região que aguardaria a gente para nós, e vai para a gente ainda, que na feira já é um resultado positivo, né? Segundo ano da feira, consecutivo, com os contratos dessa vaga de dois dias, já tem mais dois dias que a gente pode fazer hoje ou amanhã? Correto. Esperamos avançar. Maravilha. Maravilha.